Música Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje vocês são meus convidados para fazer uma visitinha aqui na Cienza Parma. Toda semana eu falo para vocês que a Cienza é muito diferente das outras farmácias de manipulação. E hoje a Adri, a Adriele, vai estar conosco. A Adriele que está aqui sempre recebendo os clientes, não é Adriele? E a gente vai mostrar um pouquinho mais da Cienza Parma, porque a Cienza Parma, gente, não é só uma farmácia de manipulação. Ela tem uma loja aqui na entrada, não é Adriele? Sim, sim, sim. A gente não trabalha só com manipulação, a gente tem todos os produtos para... Vamos passar aqui para a gente mostrar. Aqui a gente trabalha com toda a linha de perfumaria, uma linha para se presentear, presentear... Ou até para levar de presente para alguém, não é? Exatamente. Isso temos aqui também para um chá de bebê, se tu for... Ai, que bárbaro! Para fazer presente para alguém em um chá, a gente tem aqui algumas linhas específicas... E é sempre um presente bem-vindo, não é? Exatamente. Olha que lindo essa embalagem. Isso aqui é um escândalo, não é? Olhem que lindo. Imagina quem não gostaria de receber um presente desse? Não sei lá, não é? Não, e além de a caixa dele, ele é linda, não é? Então, gente, a Cienza Farma tem produtos para presente ou para a gente se presentear, porque eu acho que é impossível a gente vir aqui e encomendar alguma coisa e não levar nada, não é? Exatamente. Acaba sempre levando um fora da manipulação, não sempre leva uma lembrancinha ou para si mesmo, ou para a gente levar alguém. Bom, do lado de cá, a gente tem essa salinha aqui de espera, onde a gente pode ficar esperando por um medicamento, não é? Ou então, às vezes, o marido vem com a mulher e a mulher quer ficar muito tempo olhando as coisas. E aqui, nessa janela, a gente consegue enxergar todo o laboratório atrás, as meninas trabalhando. E é aquele conceito que nós falamos para vocês toda semana de transparência, não é? O que nós temos aqui, Ada? Aqui nós temos três linhas diferentes, tá? Temos os dermos cosméticos, que são a linha da Adatina. A Adatina é uma linha italiana, mas ela foi produzida diretamente para a pele brasileira. Então, são filtros solares, filtros solares com cor, tem água termal, tem água no seu ar, tem produtos para beleza também, né? Para linhas de expressões, é uma linha maravilhosa, né? Super qualidade, Ana. Super qualidade, exatamente. Os filtros com cor, tem uma perfeita cobertura. Aqui? Aqui a gente trabalha com a linha da Veleda. Então, são tanto medicamento, linha medicinal, quanto para o porvo, para a pele também. E fora que tem para gestantes, né? Tem uma linha para beber, um chazinho, para quem está amacando. Que bacana. Ajuda também na produção de leite. Tá. Aqui, então, é uma linha de nutrição funcional, né? Para atletas que fazem, atletas de alta performance. Pois é, vocês têm muitos atletas clientes, né? A gente também, a gente trabalha com bastante atletas. E essa linha é super segura, né? Claro. Uma linha que nos dá segurança, uma linha que não cai em dove, então, para qualquer tipo de atleta. Atleta de alta performance, até mesmo para quem faz atividade física normal, rutineira, né? Pode fazer uso também dessa suplementação. Gente, quando nós chegamos aqui na Céu da Carla, as meninas estão aqui, ó, nos esperando, não é? Para fazer o atendimento. E, tá, a Adri, pode vir para o teu lugar, a Adri, vem aqui. Agora, eu sou a cliente, a Adri, e aqui que a gente faz a encomenda, e são elas que recebem o nosso telefonema, não é? Meninas, quando a gente faz um pedido, os pedidos são todos recebidos aqui no balcão, seja para o telefone ou então o cliente quando está aqui. Quanto tempo para entrega? A gente faz o possível, né? A gente se esforça bastante para tentar deixar tudo pronto para o cliente no mesmo dia. Afinal de contas, a gente quer que o cliente inicie logo o seu tratamento. Claro. Mas, dependendo da formação, dependendo da quantidade de formas que o prescritor prescreve para aquele paciente, às vezes a gente não consegue. Mas, geralmente, é de um dia para o outro. No máximo um dia. Exatamente, no máximo um dia. E, além disso, gente, quando a gente recebe os nossos cremes lindos para colocar em cima das bancadas, ó, eles vêm nessas embalagens maravilhosas, que a gente não tem vergonha de colocar em cima da bancada, porque elas são lindas. E eu acho que a gente não precisa explicar mais por que a gente ama a Cianza Farma, não é? Porque aqui a gente é super bem-vindo, super bem-recebido e a Cianza Farma pensa em tudo para atender super bem o seu cliente. A Cianza Farma fica aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudora Berlink, A gente espera vocês. Tem estacionamento, tem um cafezinho, tem as meninas e tem produtos maravilhosos. Música 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 Música